Música Os chaves da casa fizeram função Ficaram a conta de amigos Nesta nova viagem que seu sol Uns foram para pé Outros foram para amar E agora fica a força Um gigante Sai da São Paulo Estava todo separado Está a virar a voz E até a música do mundo Pode ter os tijos de soja e ser E eu gosto de malha e sonha Mas que agora Agora lá 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 Dementados Mas gostou bem Música 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 Música